Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade E a outra metade é defeito E você Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Anjo ou animal Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor O que de um grande amor se espera É que tenha fogo E domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida magia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade É você 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 É eu